Acho que exatamente por sair do padrão, mas eu tenho uma vida com Deus e ele nunca me impôs algum tipo de rótulo ou algum tipo de padrão. Olá, expositores! Paz e graça! Hoje nós iremos refletir um pouco sobre o tema sem padrão. Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 12, verso 2, ele diz Ao vivenciarmos a transição entre o século passado e o século presente, nós detectamos o aumento de pessoas que se dizem cristãs, indagando os padrões já consagrados pelo tempo. E não é pouco tempo, é simplesmente dois mil anos de história, dois mil anos de histórias de padrões consagrados, dois mil anos de história de padrões aplicado pela igreja, por toda a igreja na face da terra. E nós observamos e vimos isso claramente em uma jovem popstar gospel, ao ser interrogada acerca dos padrões bíblicos, observe qual foi a sua resposta. Algumas pessoas religiosas mais tradicionais que não gostam muito daquilo que eu faço, acho que exatamente por sair do padrão, mas eu tenho uma vida com Deus e ele nunca me impôs algum tipo de rótulo ou algum tipo de padrão. Veja, ao discutir sobre os padrões do cristianismo, é essa a resposta que ela dá. E veja o seguinte, ela está certa e ao mesmo tempo está errada. Certa porque, para aqueles que estão fora de Cristo, para aqueles que não professam a fé em Cristo, de fato, eles não têm padrão, eles não vivem com o padrão que é Jesus Cristo. Mas, para aquele que se diz cristão, ela está totalmente errada. Porque, para os que estão em Cristo, existe um padrão e nós sabemos qual é. Você sabe qual é. O padrão é Cristo. Como é que eu posso simplesmente dizer, eu sou cristão, mas não tenho um padrão? Como é que eu posso dizer, eu sou discípulo de Cristo. Cristo, Jesus é o meu mestre, mas ele não me impõe, ele não me direciona a nenhum tipo de padrão. Observe a contradição dessas palavras. E o que é pior, muitas pessoas seguem e vão de acordo com o que essa popstar fala e afirma. Se não houvesse padrão, Paulo, em nenhum momento, iria dizer, escrevendo aos coríntios, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O nosso modelo, o nosso padrão é Cristo, Jesus. Lembre-se, como é que eu e você podemos dizer, sou cristão, se eu não estou de acordo com os princípios de Cristo? Se eu não estou de acordo com os fundamentos que Cristo deixou para todos os seus discípulos na face da terra? Como é que eu posso carregar o nome de cristão, de discípulo de Cristo, de seguidor de Cristo, se eu não faço absolutamente nada daquilo que Cristo mandou que eu fizesse? Existem contradições. Não esqueça, o padrão é Cristo. A nossa regra de fé é Cristo. A nossa vida é Cristo. Tudo, exatamente tudo na vida cristã está em torno de Cristo. De quem ele é, da sua vida e da sua obra. E isso, de forma direta e indireta, afeta as nossas vidas. Então, eu e você, como cristão, nunca poderemos dizer, não temos padrão. Cristo não impõe nenhum tipo de padrão. Porque isso é uma contradição ao ensinamento das Sagradas Escrituras. Que eu e você possamos cada dia mais refletir acerca daquilo que Cristo disse. Que eu e você venha cada vez mais parar de ouvir, parar de ir por palavras de estrelas gospel. E seguir cada vez mais o que as Escrituras, o que a Bíblia Sagrada ensina para mim e para você. Observe a sua vida. Que nós, como igreja, possamos observar a nossa vida. Porque se nós estivermos vivendo sem padrão, nós não podemos dizer, eu sou cristão. Essa foi a nossa reflexão de hoje. Lembre-se, nós não estamos atacando pessoas. Nós estamos apenas refutando heresias afirmadas por alguns que trazem um impacto grande para aqueles que se dizem cristãos. Principalmente para os jovens. Nós não estamos contra pessoas. E se encontram as afirmações que alguns têm trazido para o meio cristão. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a edificação da sua igreja. E para o avanço do seu reino aqui na terra. Esse que vos fala é Jafé Jairo Gomes. Paz e graça. E até o próximo vídeo. Jafé Jairo Gomes.